Virgem, bem-vindo ao seu horóscopo diário. Você vai receber uma boa notícia. Seu humor será uma das determinações para alcançar seus objetivos. Então preste atenção nele. Correr riscos vai aumentar a sua moral. Na frente física, você se beneficiaria de beber mais líquidos a fim de purgar os seus rins. Humor. Algumas dúvidas se tornarão certezas hoje. Você vai ver mais claramente aquilo que tem que fazer. Amor. Encontros inesperados vão mudar sua maneira de pensar. Não se empolgue. Converse com um amigo. Você vai ver as coisas mais claramente se mantiver distância. Dinheiro. Se você estiver procurando mudar de trabalho, você vai ser apresentado em alguns contatos novos. Curiosamente. Trabalho. Você vai ter a coragem de fazer as mudanças que você tinha pensado. Sua análise da situação será precisa. Tenha um bom dia virgem. Até amanhã.